Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que está em busca da moldura do painel da Trax Sky 110, você encontra o produto usado em bom estado de conservação no Guarani Auto Peça por apenas R$ 65,00. Então não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Auto Peça através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566 e adquira já sua moldura de painel Trax Sky 110 cilindradas por apenas R$ 65,00 no Guarani Auto Peça. Ficou interessado? Contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566 e se tiver Instagram siga a gente no Instagram, Guarani Auto Peças Oficial. Guarani Auto Peças, a sua loja de peças para motos importadas.